Esse moleque travesso Merece o nosso respeito É a força jovem da nação Que belo time Que belo esquadrão Juventus amigo Do meu coração Que belo time Que belo esquadrão Juventus amigo Do meu coração Juventus Juventus Eu estou aqui Vamos torcer juntos Juventus E daqui nunca mais sair Juventus Juventus Eu estou aqui Vamos torcer juntos Juventus E daqui nunca mais sair Que belo time Que belo esquadrão Juventus 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 Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair Juventus, Juventus, eu estou aqui